e continuar trabalhando. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, prestem atenção. No intervalo, vale a bronca, vale o Lacamon chamar a turma pra uma conversa franca, cobrar postura, mas a turma também poderia ter falado ao professor, mas você podia ter escalado melhor também, né? Então, acho que poderia ter rolar. Não sei o que você pensa, Rodrigo Genta. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Mas é, a turma podia ter dado uma bronca nele também, né? Porque olha que lambança que foi o primeiro tempo do jogo. Que lambança. Nossa, desesperador. Poderia ter perdido o título ali, né, Capito? O Atlético, eu tava brincando com vocês ali fora, o Everson começou a fazer cera no primeiro tempo, né? Sabe, assim, eu brinquei com a turma aqui. Mas é que dizem que ele faz cera até no treino, né? Em 8 e 9, o Atlético Delmólico pisou no pescoço, aprontou logo o 5 e matou no primeiro jogo. O Atlético teve essa oportunidade e não fez, né? Aí tomou empate. Eu acho que é golpe. É golpe. Ele faz isso no primeiro tempo pra todo mundo ficar louco, puto. Ele corrige no segundo e vira ídolo. Só pode, cara. Boa essa teoria. É golpe, sabe? É boa essa teoria. Só pode ser golpe. Porque o que o torcedor do Cruzeiro passou naquele primeiro tempo, bicho, ó, eu vou te falar, viu? Eu, graças a Deus, eu fiquei xingando no Twitter pra desopilar. Eu falei, ah, vou xingar aqui pra invitar. E me mandando mensagem, né, gente? É insuportável, né? Sabendo que o Valor não vai ler. Não, 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 não. Ele lê, pior que ele lê. É insuportável, insuportável. Aqui, eu lá em casa, eu lá em casa vendo o jogo, meus cachorros e tal, minhas lhamas, minhas aves, tomando uma gelada, uma recobir. Aí tô lá vendo o jogo. Aí o Atlético pá, um. O Atlético, dois. Aí o capeta me manda a primeira mensagem. Hoje vai ser de muito. Tudo bem, eu tô vendo o jogo, tô vendo o jogo. Aí intervalo, aí intervalo. Aí ele manda pra mim uma mensagem assim. No segundo tempo, vai empatar. E se bobear, vira. Aí começa o jogo. Dois a um. Aí, tô avisando. Dois a dois, ele falou. Agora vai virar. Acabou o jogo. Aí acabou o jogo dos dois. E mais cinco minutinhos, cara. E é um negócio que eu até mandei mensagem pro Everton aqui ontem, né? Cara, o psicológico do Atlético na arena lá. Derrete. Tá derretido. Eu falei ontem isso. Eu falei ontem. Como que sente, cara? Tem uma maldição? Maldição. Não é maldição, cara. Não tem mais maldição. Você lembra a chegada do Arrascaeta? Como é que foi? Levaram ele pro Barro Preto, colocaram um menino lá, que é trem, torcido e tal. Ele, ó. Cara, falaram, olha, aqui não vai perder, aqui nós vamos fazer isso aqui virar um inferno, não sei o quê. E não é assim. Futebol não é desse jeito. Mas é uma diferença. Nós tô falando de um menino que veio do Uruguai e tão falando de um monte de homem que já jogou Copa do Mundo, que já jogou lá fora. É uma responsabilidade que pesa, cara, beleza, tá? Mas não pode pesar, gente, sabe me desculpar, velho? Tem cara ali, velho, que ele tá acostumado e já lidou com uma coisa muito pior. Não são máquinas, não, Tiago, são seres humanos. Não, 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 por mais que sejam seres humanos, eu entendo que eles sejam. É que, assim, a questão do psicológico, porra, não ganha do Cruzeiro em casa. Velho, eu entendo que alguns meninos sintam isso, mas eu acho que um cara igual o Hulk, um cara igual... Não podem sentir. Não pode sentir isso, cara. Só que é o seguinte, vamos falar o que é verdade, que o torcedor, às vezes, que é puto quando a gente fala aqui, mas o Cruzeiro alugou uma arena na cabeça. Alugou, aquela primeira vitória. Alugou uma arena. O Atlético hoje entra em campo porque é o seguinte, capeta, meus queridos, vencer um clássico é algo absolutamente natural pra qualquer uma das partes. Tanto que não há uma disparidade gigantesca entre os dois. Tá, legal. Só que agora, meu irmão, todo clássico da arena, o Atlético é obrigado a vencer e bem. É que vencer e bem, se vencer, o torcedor já tá satisfeito. Mas se vencer bem, dá uma aliviada. Só que agora, meu irmão, já é o terceiro jogo e não teve vitória. Existe esse período, comentamos sobre isso ontem. Isso aí, queira ou não queira, isso entra de alguma forma dentro da cabeça dos jogadores. E a cabeça, gente, é algo muito delicado. Eu vou puxar pra um assunto aqui que envolve futebol, mas que não é o tema aqui. O Richardson deu uma entrevista pra ESPN que ela é, assim, um alarde pra tudo o que envolve e a cabeça do ser humano no quesito futebol. O que o Richardson fala do pós-Copa do Mundo, que são somente o que ele escutava, não, que ele lia na internet, deu vontade nele de parar de jogar futebol. Que ele ia aos treinos com vontade de ficar em casa. E ele falando que procurando um conteúdo pesado na internet, coisas de morte e tal. Coisas de morte. Então, assim, a entrevista do Richardson, ela mostra o tanto que a cabeça dos jogadores se envolve no futebol. E quando você tem, o Atlético entrou no sábado com dois clássicos seguidos. Um derrota por 1x0, o outro derrota por 2x0. Chega numa decisão. Você consegue fazer o 2x0 e depois você toma um gol, todos os fantasmas da sua cabeça voltam a te colocar ali, frente a frente com o seu maior rival. Olha o que acontece. Nós vamos atacar e tentar fazer o terceiro, vamos dar uma seguradinha aqui pra manter esse resultado. E aí, a cabeça envolve isso, independente se o cara é da primeira prateleira ou é da última prateleira. É ser humano. É ser humano. E isso, o Atlético pegou pra si, hoje, que tem sim um problema com o Cruzeiro dentro da arena. É fato. É fato. Se não tivesse, não tava acontecendo o que tá acontecendo. Quando eu lutava taquandor lá em Divinópolis, na década de 80, tinha um cara que treinava comigo lá. Eu não me lembro o nome dele. Toda vez que o saudoso Ari Vieira, que era o professor, chamava a gente pro combate, esse cara me dava uma porrada. Toda vez. Aí o Ari chamava, porque a gente era mais ou menos do mesmo tamanho e tal. Aí o Ari chamava. Mas velho, você, eu não lembro o nome do cara. Aí começava o cara, dava porrada. E aí isso foi criando um monstro na minha cabeça, velho. Eu chegava na academia, via o cara, eu fazia igual um gato, já arregulhava todo. Eu falei, cacete. Aí, bicho, eu fui, fui, fui. Teve um dia, Valu, que o Ari, eu tirei uma força, não sei, cara, que eu já era do Pombal. Eu tirei uma força, não sei de onde, cara. Não sei de onde. Mas eu dei tanta porrada nesse cara, eu dei 12 minutos de tesoura voadora, sem botar o pé no chão. Bati uma, mas depois dessa também, eu arrebentei com ele em todos os combates. Eu acho que o Cruzeiro hoje é esse cara comigo, sabe? Porque o Cruzeiro vai lá e o Atlético 2x0 deita no primeiro tempo, o Cruzeiro vai pro segundo tempo, tá lá e pá, empate, quase vira. Cara, é uma questão psicológica, Valu. Depois do primeiro gol do Cruzeiro, irmão, o Atlético derreteu. O Elton, boa tarde pra você, pros amigos. O Elton falou disso ontem, o Milito falou também disso na entrevista coletiva. Agora, eu, pelo menos, eu vejo uma questão para além das quatro linhas. Desde 2020 pra cá, a gente, todo mundo tem consciência da diferença técnica do Atlético, um Atlético que em 2021, inclusive, ganhou quase tudo, de menos a Libertadores. Só que eu acho que um pouco dessa questão colocada nos clássicos é um pouco culpa de pessoas dentro do próprio Atlético e de uma parte da torcida. Eu acho que... Soberba, soberba? Não, a questão, por exemplo, o Cruzeiro é ou não é um ex-rival? Essa é a questão. Fala que é ex-rival. Não, várias, várias... O diretor de comunicação falou. É verdade, o André Lamonier falou. Só que, na prática, como é que está sendo tratado isso? Repito, eu acho que é toda uma questão. O Atlético, como disseram bem o Genta e o Elton, vencer, perder um clássico, faz parte do normal. Mas eu acho que um pouco desse discurso, e eu tenho total respeito a quem tem a opinião que é um ex-clássico, a pessoa pode fomentar isso, mas como que isso é tratado dentro do clube? Eu vejo, por exemplo, os jogadores, o Hulk, que está aqui desde 2021, ele, por exemplo, pelo menos nas palavras, ele, mesmo nos piores momentos do Cruzeiro, três anos de Série B, ele sempre, as oportunidades que o Cruzeiro jogou contra o Atlético, ele respeitou a instituição. Então, será que não foi criado um clima para além do clássico, não? Aquela coisa de jogar um clássico ou ex-clássico, na opinião de alguns, tornou sempre que o Atlético seja obrigado, não somente a vencer, como a expectativa de uma goleada também. Ô, Valo, eu entendo quando isso afeta três, quatro caras, cinco caras do elenco. Agora, quando afeta os onze, o Atlético, no segundo tempo, ele não jogou. E ninguém jogou, você não salva ninguém no segundo tempo do Atlético. Você fala assim, ô, não, mas o fulano de tal, para não falar que eu não salvo ninguém, eu vou salvar o cara que fez o gol contra, na recuperação que ele faz em cima do Matheus Pereira. Porque aquilo, para mim, é uma jogada muito importante do jogo. Até parece que o Matheus Pereira já estava impedido, né? É, ele estava ajustado, não é ajustado. É uma recuperação absurda do Jameson, naquela jogada em si. Então, o Atlético, ninguém jogou no segundo tempo. E eu entendo quando a questão anímica, e aí de todos os lados, do que disse o Elton na questão da psicológica, do que disse o Valo, dessa animosidade que se cria nos bastidores, do que pensa o Genta, que não pensa nada, na verdade. Tô brincando, Genta, tia. Mas, eu entendo, e pegando cada um, eu entendo isso. Mas, eu entendo quando isso afeta alguns caras. Agora, afetar os 11 é algo que me surpreende. O Atlético tinha um jogo ganho. Quando você abre 2x0 e faltam 45 minutos para terminar uma partida, é uma partida praticamente ganha. É óbvio, a gente já viu no futebol várias viradas. O 3x3 de 2005 entre Milan e Liverpool, a gente viu isso. A gente viu esse jogo recente. O 4x3 da Copa Mercosul entre Vasco e Palmeiras. A gente viu esse tipo de virada. Só que elas não são comuns no futebol. E quando isso acontece, é porque o emocional de um dos lados, ou a parte psicológica, anímica, ou o que quer que seja, ela está em cacos. E o Atlético não tem que estar em cacos neste momento. Então, justifica, por exemplo, o Milito ter trazido um psicólogo. Eu não sei se é um psicólogo ou uma psicóloga. É um psicólogo. É um psicólogo. Justifica, porque está claro que o Atlético, quando toma um gol no Cruzeiro, como aconteceu no sábado, o time derrete e derreteu psicólogicamente. E é isso que o Genta falou. Mais cinco minutos de jogo, ali o Cruzeiro virava. De novo, Thiago. De novo. De novo. Hoje tem rede social. Esses caras acompanham isso. E acompanham. Fica esse papo. Olha, a casa é nossa. Tem que ganhar. Isso vai gerando uma pressão. Aí eu vou te falar lá atrás. Quando o Cruzeiro de 2009, ali, que era taca, taca, taca. Todo jogo cria uma confiança. Os caras já vão para o jogo. Diferente. Porque o time do Adilson ia para o campo sabendo que ia ganhar do Atlético. E isso eu posso afirmar já estava lá. Você já contou histórias que o Adilson... Não, que o Adilson te falava antes. Por que ia ganhar o jogo. O que ele falava. Desculpa, o Leandro Almeida era o zagueiro da época. Ele era lento. Ele falava, enquanto esse zagueiro lento tiver, eu não perco um clássico. E ele não pedia. Não pedia, não. Só assim. É atropelado. Mas isso já tinha a confiança dos caras. Porque ganhou um, ganhou outro, e ganhou outro. Aí você imagina o outro lado. Sempre em campo, o cara olha lá e fala lá. Tá lá aquele merda lá que fez três gols em mim. Mas, ô gente, tem um ponto. Nós estamos falando de um jogador que ele é pior tecnicamente. E do momento em que o Atlético era pior que o Cruzeiro. Se você pegasse do 1 ao 11, o Cruzeiro tinha um time muito melhor que o Atlético naquela época. Sim. Hoje, o Atlético tem um time muito melhor que o Cruzeiro. Tecnicamente, muito acima. Eu entendo. E aí é um ponto que eu tendo a explicar e tendo a usar como explicação, que é o início de um novo trabalho. Tudo bem. E foi o que eu disse aqui ontem. Eu acho que o Atlético... Desculpa até ter te interrompido, viu? Fica à vontade. Eu acho que essa derrota do Atlético, depois de tomar os 2x0, ela é muito em função desse início do novo trabalho. E teve gente que errou feio nesse jogo. Porque quando o... como é que chama? O Milito vai fazer as substituições, alguém tem que avisar pra ele, olha... Não pode. Não pode colocar o Edenilson nesse jogo, desta forma, nesse momento. Assim, assim, assado. Você tem o Scarpa no banco. Não pode colocar o Scarpa aos 48 segundos. Não pode colocar o Scarpa aos 48 segundos. Sendo a única inspiração do meio-campo. Sendo o melhor jogador do seu time, do meio-campo, blá blá blá. Alguém tem que falar isso com ele. Se ele não escuta, o erro é dele. Se ninguém fala, é o erro de quem não falou. A comissão técnica fixa tá lá pra isso. O Scarpa começou no banco, Thiago. Então, por enquanto, pelo menos, ele não enxerga o Scarpa. Mas é uma visão errada. Não, mas... É uma visão da atualidade. Mas, peraí, você aceitou caladinho o Luiz Felipe Scolari durante nove meses fazer o que bem... Mas ele colocou o Scarpa no campo, no banco? Não, ele colocou em todo lugar. De menos onde ele mais rendia, né? E quando ele colocou, foi a melhor partida do Scarpa contra o América. E quando o Filipão bancou o Vargas e o Allan Kardec, você apoiou aqui? O quê? Principalmente o Vargas. Eu apoiei? O Vargas, sim. Não, peraí. Não, aí está... Cara, aí é o que eu falei na semana passada. Eu não tenho problema quando a pessoa faz igual o Valo fez aqui agora. Agora, quando vem com um canalista pra mim, falando que eu falei uma coisa que eu não falei... Isso, eu vou processar. Aí é sacanagem. Vou processar. Aí é sacanagem, irmão. Vou processar. Aí é sacanagem. Você defendeu o Filipão errando aí direto. Eu defendi e apontei. Ele errava, ele escalava mal, o time não jogava nada e você chegava aqui. Nossa, ó, pentacampeão. Respeitem o tiozão. Por exemplo, eu citei várias vezes que era o Rubens no banco. Ninguém lembra disso. Nenhum de vocês. Então não foi várias vezes. Deve ter falado um. Só pra ninguém lembrar. Não, porque não importa pra vocês. E o Triplex agora que se formou? Tem agora, começa o Americano e o Libertadores. Eu tô vendo, assim, a gente acompanha a rede social. Tá todo mundo ganhando o campeonato mineiro, Tiago. Não vale merda nenhuma e eu vou ter que concordar com o Tiago. Ele é um campeonato difícil, meu. Peraí, peraí. Para o Cruzeiro... Vale muito. Vale muito. E pro Atlético também, cara. Também. Não, não, não. Vale porque é contra o Cruzeiro. Pois é. Sim. Só que eu tô dizendo o seguinte, pro Cruzeiro vale mais. É, não, é o Tito. Pelo momento. É isso aí. Ele tá campeão. Cara, ser campeão em cima de um time que tem 10 milhões a mais de folha que você... Pela forma que o Atlético colocou, eu não tenho essa certeza, não. Que o Atlético colocou o Penta Campeonato Mineiro lá na primeira página de planilhas de metas a serem alcançadas em 2024. É onde eu digo, é mais uma questão que, na minha opinião, as pessoas do Atlético colocam uma carga excessiva, onde não tinha necessidade, na minha opinião. É porque parece que agora virou uma responsabilidade mesmo. Porque a torcida comprou essa responsabilidade, né? A torcida tá insana. Tanto é que teve torcedor aí falando que o jogador do Cruzeiro comemorou o título. Aí veio todo mundo desmentindo esse negócio. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é gente tem repercutido. Isso é mentira. E outra coisa. Não, mas a gente nem repercutiu. Me mandaram no WhatsApp um vídeo. A gente não vai dar espaço pra imbecil. Me mandaram no WhatsApp um vídeo dos caras gritando é campeão. Foi vídeo antigo. É. Tem jogador lá que nem joga no Cruzeiro. Não, tem jogador que nem tá aqui mais. E aí os caras, foi vídeo antigo. Isso é mentira. O HG nem tem que dar moral pra isso. Mas é que nem tem que dar moral. Porque infelizmente a gente tem que se ocupar de desmentir. Desmentir imbecil e tentar ir contra a inteligência nossa é bobagem. Porque lá naquela comemoração, é comemoração de fevereiro. Foi no clássico da terceira rodada. Tem jogador lá que nem tava relacionado. Foi no primeiro jogo. Você pode destacar de jogador que provoca e tal. O jogador provoca, vira zoeira e o cacete e tal. Mas especificamente nesse jogo de sábado aí, eu não vi nada de mais. Não, não. Desrespeitaram a camisa. Desrespeitou nada. Mesmo que esse é o segundo jogo. Chegou lá e esticou a camisa. Cara, ontem, ontem, cara, seguiu tudo corretamente. Não teve nenhuma zebra, né? E aqui, não teve nada, nenhum tipo de problema. Por exemplo, as comemorações dos jogadores do Cruzeiro, não teve nenhum tipo de agressão. Tanto sendo do Atlético. Ou seja, o comportamento foi perfeito. E o jogo, se você tá de fora, você não é envolvido, você mora lá em Manaus e tá assistindo o jogo de sábado, Atlético e Cruzeiro, você termina o jogo e fala assim, que jogo bom. Que jogo bom, cara. Valeu. Jogo de final de campeonato. Um time jogou muito bem no primeiro tempo, outro no segundo tempo. O jogo de xadrez, movimentações de peças. Perfeito. É claro que as discussões aqui nossas, a gente no estado, em Minas Gerais, a gente vai ter discussões em pontos de vistas. Mas quem tá acompanhando de fora tudo, que jogo bom, que bacana, que o do próximo domingo também seja com esse mesmo nível. E eu espero que não esteja um calor insuportável, porque o jogo é 3h30 da tarde e vida que segue. Olha, eu preciso só, já que o Thiago Fernandes tocou no assunto, eu me posicionei ontem e vou me posicionar de novo. Falei até isso no meu Instagram lá. O Escapa, quando foi contratado, foi contratado como uma grande figura pra esse elenco e é uma grande figura. Não jogou depois que saiu do Palmeiras, veio para o Atlético. E o respiro, o respiro de qualidade nesse meio campo do Atlético é ele que pode dar. Aí no Atlético vocês necessariamente precisam tratar com cuidado quem pode entregar. Porque por vezes vocês tratam com muito cuidado quem não tem entregado há muito tempo. Não tem entregado. Eu achei que fosse chegar no Atlético, ia explodir no Atlético e não julgou um deles o próprio Edenilson. O próprio Edenilson. Porque aliás...